A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS O Valentino Rossi é um jogador de marco Ah, sim, italiano Pesado, moleque Vamos ver se pelo menos de 100, quanto eu levo Pesado, velho Ela paga pra nós, eu vou dar de pobre louco Pobre louco é assim, pai Parece pobre louco, pai Tá tímido, hein, pai? Tô um pouquinho só Tá tímido, pai? Ficou um pouco tímido Ficou melhor esse ou o outro? Acho mais legal, amarelo Vamos ver qual é, né? Tá bem, pai? Tá bem? Tá bem? Pesado? Vou levar, mano Foda o valor, velho É até bonito, mano Os cortes da rapaziada Mas, mano Pagar 150 pau na camisa Não é pra qualquer um, não, velho Peraí 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 Ela conseguiu o melhor que você Melhor que eu, pai Conseguiu o boneco? Peraí, vamos chamar aqui Nossa amiga Tem uns mais bonitos aqui, hein Olha esse Olha só, Lu Nossa amiga Curtiu, hein? Tudo bem, curti, hein? Você é responsável aqui? Sim Ela falou o quê? Toguro, pai? Ela citou o Toguro alguma vez? Não Não? Cito, cito Sei não, hein? É, merece Tem tudo a ver com o canal, né? Top, merece, hein? Lendo uma moto, então Tem uma XJ Conhece a XJ? Conhece, né? Top pra caralho Posso colocar na cabeça? Ah não, gostei dessa mulher, pai Ela vai desenrolar Viu só, viu só Vem comigo Aprovado, gostou? Pesado Vou comprar onde você pode? Eu gostei desse aqui também Isso aqui eu vou Peraí Deixa eu ver o preço Se troca, pega Caralho Eu tenho um capacete Não fabrica mais 3 pau paguei na época Essa porra Fabrica mais? Você imagina isso? Mano, é uns 3 pau, né? Eu vou levar uns dois, velho Curti esse também Pesado o Valentino Rossi, velho Olha o cabelo dos moleques É zico o cabelo, pai? Gostou do meu? Gostou do meu cabelo? Do meu? Aí, você não gostou não? Parece Naruto Parece Naruto, né? Deixa você E eu também É, pega as motos, velho Estamos aqui no standzinho da Yamaha Pega a visão Essa é a moto do Capitão América Do Homem de Ferro Esqueci de quem que é essa moto, pai De quem que é essa moto, pai? Capitão Marvel Capitão Marvel? Ah, da mulher, né? Capitão Marvel Isso aqui, ó Isso aqui, acho que é do... De quem que é essa moto, pai? É o Homem-Formiga, né? É o Homem-Formiga Isso aqui é zico, hein, pai? Pegou o boné dos caras A mulher é embaçada, hein? Pegou o boné dos caras mesmo, pai Olha ela Tá ganhando demais É, de um avatar Com a moto Deixa aí, pai Tá vindo? Tá vindo, pai Tira foto, pai Doze vezes Quem parceira em doze? Fala pra mim Tá ruim a situação, não tá? Você que se escolhe Tá ruim a situação, hein, Felice? Vamos fazer doze Vamos fazer doze Comprei um bonézinho Ganhei um, ó Da Yamaha Vamos comprar outro, né? Mano, 170 pau, velho Olha o hipote aí, ó Eu tenho um pai Eu só vim pra minha parceira, ó Oi Oi Foi no Netflix Foi no Netflix Galera, quem é você, velho? E aí, beleza? Tô duro Mas você é quem, pai? Homem-Aranha, o Spider-Man, quem que você é? Miles, Miles Morales O que é isso? Multiverso Oranha-verso Tem isso? Tem, tem Eu não quero nem ver, pai Só tá nos quadrinhos ou tá no filme já? Não, já tem os quadrinhos também Pô, pai É animação É, por que você vai me levar? Sim, sim Por que você vai дальше? É isso se faça chegar sheet É assim, vai agora? Tá novo Ele tá de novo Pra de novo Mano, vai tá pra caso aí parle Ramo Tô o Guru parando tudo aqui na CCXP Bora, pai Essa é a parte de artes... Ela é a parte mais movimentada que tem aqui na Comicon, gente Se pegar uma pia de calor, vocês vão ver que é onde a galera mais fica Ah, tem isso, né? É, tem uma pia, né? Você é nerd? Você curte uma parada? Eu curto, eu curto Eu não tenho muito esses desenhos, eu não compro muito esse tipo de arte Mas eu assisto séries, filmes, enfim... Essa aqui é o que? A parte de cartoon, de anime, desenho? Sim, tem todos os artistas do mundo inteiro estão aqui apresentando as suas artes Vamos ver aí Ah, do mundo inteiro, pensei que era só do... Ai, rapaziada aqui... Ah, entendi, mano Às vezes eles criam os próprios cartoon deles aqui e vendem tipo isso Criançada Melhor pra caramba Ele é famoso pra caramba, ele faz sobre os vídeos de Batman Olha lá Rafael Grampal, brasileiro, cara Então você tá manjando, então? Eu não manjo muito, particularmente, olha, tem uns desenhos aqui, velho Gostou da minha fantasia? Gostei, foi muito boa Foi muito boa Foi muito boa Obrigado pela sua energia aí, obrigado, herói Obrigado, viu? Valeu E aí, Tox? Não gostei dessa fantasia, mas queria tirar uma foto, hein, mano? Quer tirar foto e não gostou, pai? Caralho Vem, acompanha você todo dia lá, viu? Só a sua som, hein? Quantos anos? 14 14? Catarinano já? Lógico Sério mesmo? Não Uma pergunta aqui, ó Você já beijou alguém? Eu Deus tá vendo se você mentir Aqui não Na vida você já beijou? Já Sério mesmo? Olha que Deus tá vendo Será? Eu nunca acredito então, isso mesmo, ó É muito bonito Pai, não, tô em dieta, comendo só proteína O cara me lança o prestígio Não, mas é gostoso, cara É óbvio que é gostoso, olha lá, pai, olha isso Tá dormindo? Hoje não, hoje não, hoje não Hoje não, hoje não Hoje não, hoje não Mas ele me zoou, pôs o menos sorvete, claro, pai, tá bem? É melhor, hein? Que boa 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 Valeu, tá tudo Que boa 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 Tá bom Estamos rodando tudo aí Vamos aí, vamos aí, vamos aí Tá no shape, né? Tem que ir Que boa 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 Não, não Devemos um recado pra uma pessoa esses dias, né? Fazer com o coração e esquecer o dinheiro, né? Foi, tá Uma pessoa pôr o pé no chão Sim Que já tava começando a... Mas é isso Pé no chão sempre Humildade no coração Eu acho que o senhor tá aprendendo Tá aprendendo Tá aprendendo Por mais que você ache que você é o Bill Gates Por mais que você ache que você é uma pessoa influente Sempre faça com o coração Nunca deixe o dinheiro, a influência Passar o coração Isso Palavras da dona Amélia Mais Amélia somando na nossa vida E na sua vida também Acho que vai ser um vídeo específico CCXP Tamo junto Queria agradecer a todo mundo que tá junto Tamo junto Vou pegar o Uberzão Não aqui porque aqui tá congestionado Vou pegar o Uber lá pra frente Tamo junto Fideliza nós Tamo aqui no metrozão Pós rolê Pós feira né CCXP Hoje foi bem corrido pra mim Uberzão tava dando 150 conto Pai E o Camaro tá gastando muito Então tamo indo Situação do patrão tá como? É difícil né pai Tá não Pra ninguém Ela faz um ponto É merecedor É merecedor É merecedor Tá de metrô meu Metrôzão Tamo vendo o que é aí pra nós Agora que é o problema Minha vermelha é de trem Pega a visão Esse é o problema Mas apai aqui hein Pega a visão galera Não sei se vocês estão sabendo né Eu lancei junto com a forma forma né Pré treino bruxaria Tô muito feliz aí Tô muito feliz aí da forma forma Tá junto com a gente Tá junto com meu Com as minhas ideias aí Lançou um pré treino hein mano Né E eles só vendem no site Tem no site deles também Agora a gente tá jogando nos lojistas né E tamo aqui com a galera da Explode Suplementos Cosmops Veio buscar aí 50 peças pai 50 peças Segundo lojista até no Brasil pai Primeiro veio o Arnold aí Que eu dei 100 Pré treino pra ele experimentar lá Vendemos pra ele lá Esse é o segundo pai Vamo ver Vamo ver se vai bater Já tomamos ó Olha a sua dor se liga Vamo ver Vamo ver Vai fazer a promoção Comprou o pré treino eu com coteleira lá mesmo É isso mesmo Vem dar coteleira Então vou deixar o Whatsapp aí Da rapaziada Explode Suplementos Vou deixar o Instagram também Galera de Cosmopolis Tá aí Você já tomou esse pré treino? Já véi Mentiroso quando? Tomei sim Você lembra aquele dia que a gente foi fazer o negócio da Growth? É Eu tomei pai Gostou? Gostei O sabor gostoso Que esse cara aí pai? Esse cara aqui foi um cara da Você na Casa Maromba? Esse é o primeiro você na Casa Maromba? Primeiro você na Casa Maromba Tá bem? Tudo bom? Moro em São Paulo aí? Moro em Carapicuíba Carapicuíba Larizona Oeste Caralho Muntei o kitzão dele lá também pai Vou trazer daqui a pouco Vamo treinar? Treinar? Vai ter boné? Vai ter bonézinho lá Um bonézinho Umas doses de Whey Um pré treino Pré treino eu sou bom Vamo experimentar Hoje é só bruxaria Um pré treino nacional aí Pra ver se realmente é realidade Que foi? Que que cê mandou o Célio fazer? Limpar a cozinha Ó ele foi levar a louça Ele entopeu a pia Mas vou falar a verdade hein pai Ficou mais gatinha com os cabelos 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 Mas ela tirou rapidão Depois que eu comentei a foto dela hein Foi e tipo Filmei com o meu canal também lá Foi legal Tem canal também você? Tem não pai Ceará venceu aí Pra quem quiser me acompanhar Que esse é o hype Todo mundo com o canal na casa né Ó Toc Meu Deus Tu é assim é Não é porque depois que Que termina fica os cachinhos né Que gracinha Que gracinha Ah bom Ah mano Pra saber né E ó Vocês cuidam a mão Só pra saber E sininho de cobra aí Cíndia? É o que? Sininho de cobra aí Mano police striking Olha isso mano Pua Isso daí é desenrolado viu Porque essa minha é desenrolada Desenrolada? Linda aí não tem medo Mexa a mão mesmo Vai pra cima Agora pode comprar pano Fala Pode comprar pano Vamos comprar hoje Anota sua lista aí Que a gente vai no mercado daqui a pouco Já tem lista Já tem a lista já? Vixe maria Já tem lista Tem mesmo lista hein? Tô Rapaz vai tomar hein Vendedor que toma suplemento Merece respeito pai Vai provar Mas sem mentira pai Vai tomar e vai falar a realidade? A real Mas você tomou umas 5 doses aí não? Não Aqui tem duas Duas mesmo? Caraca O que essas moé colocou aqui ó É Pote de chão Não quero nem ver esse gasto aí Quero dar atenção E você pai Fala o seu nome aí pra rapaziada Guilherme 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 Viu lá na postagem Viu lá Você na Casa Maromba Curtiu a ideia lá? Pô Curti demais Tá um pouquinho com a gente aí? Pô vai ser uma experiência incrível cara Eu acho que é uma experiência única pra algumas pessoas A gente pode ajudar de alguma forma vocês E tá presente aí pra ver o que rola na real né mano? Pra ver qual que é Se é mesmo ou não Se é mesmo ou não Como que é Você fica meio assim É meio Fico meio Até tímido Putz sim mano Eu nem vou dormir Eu já sei que não vou dormir Vou acordar de madrugada É de felicidade Pai Precisa dar um toque pra cara hein pai Tá quietinho Ô cara eu vou te dar um pré treino Dá um pré treinozão Dá um pré treinozão Você tá feliz cara É doido É não é doido não É verdade mesmo Depois você conversa com ela mesmo aquele assunto Vou conversar um assunto com você Sério? Sério Não Depois ele conversa Depois ele conversa Então tamo aí Casa Maromba Vamos ver o que vai dar Vai treinar com nós hoje Ombreira Vou treinar ombreira Rapaziada de Cosmópolis Satisfação total Tá com a gente aí Veio junto pai Na rabeira Tomou o pré? Tomou Já foi Vamos ver aí Fala a realidade daqui a pouco Vamos ver Treinar de regaça Todo mundo vai treinar Vou esperar fechar a academia Fecha 11 horas Pra nós abrir só pra nós mesmo Academia Redfit Tamo junto O que é isso? Você vai passar quantos dias aqui? Vou passar dois dias e meio Dois dias e meio Ô Cindy vem cá Olha o que ele acabou de me perguntar Qual a pergunta? A pergunta é o que é estudar a plataforma Em dois dias você consegue ensinar pra ele? Lógico Aprendi em um dia Ela aprendeu em um dia pai Ela vai te ensinar em dois dias você vai aprender Então fechou Tamo junto Fechou? Fechou Vai tomar pré treino hoje? Um tranquilo Um tranquilo Um tranquilo Vou tomar bruxaria hoje Tem pouquinho Tem dois tipos de pré treino né galera O loucura master que a gente dá pra galera pra fazer o teste né Olha o caderninho do vesgo É Primeira coisa Dá uma força no meu canal Tem risco? É eu tô precisando já Mas pra que que é isso? Você pedindo pra Deus? Não Eu coloco na minha equipe pra me fazer a situação Cheque mate Ah tem risco também Então vamos ver se a bruxaria bate Vou dar um tempinho que eu acabei de comer Vamos ver qual é Aí não vai bater não viado Vai bater Já bateu mano Já bateu mano Ele passa mal é a porra da barrinha e o pré treino que Vai rolar Olha o parceiro de treino Vai rolar Eu vi a Jéssica postando barrinha você que trouxe pras meninas aí pai? Chegamos com tudo pesado Caralho Caralho Chegou dando Paragagem completa Já chegou agradando as meninas aí pai Olha lá Vende lá na loja pai? Vende Isso aí daqui a pouco eu vou tomar Comer né Olha lá Vamos Bora Bora Acabei de abrir o head fit Estou com a chave Fazer aquele treinozão tranquilo Meia-noite ela fecha às 11 Normalmente Ela tá com a chave mestra 11 horas da meia-noite Na realidade, vamos fazer um treinozão de ombro Já treinei hoje peito A rede feitiga o sul E bora fazer aquele treinozão A academia é só nossa Hora da manhã Sinalizando o cardio 20 minutos eu tô fazendo de cardio Eu vou Pedir que vocês fidelizassem, se vocês querem Que eu faça o vídeo pra vocês Falando o que eu tomei, que eu treinei A dieta que eu utilizei nesses Nesses dias aí pra dar uma sechada Pra dar uma afinada Tem uma rapaziada treinando com a gente em uma hora A galera da RedFit Academia Por dar a chave pra gente Ter feito essa parceria com o canal Vou deixar bem arrumado aí pra rapaziada Galera de cosmópolis aí E aí pai, pré-treino bateu? E aí, curtiu? Você é louco Academia liberada pra nós aí, tá com moral? Abri a academia pros caras, os caras tá com moral? Bateu, bateu Aí pai, Guilherme aí E aí que você tá curtindo da casa? Porra, tô curtindo demais Os caras são como cenas mesmo Primeiro aí da... Você na casa maromba aí, curtiu? E aí na mega cena, curtiu Porra, satisfação você tá... O que você achou aí? Esse pouco tempo aí Tá por trás, assistindo os vídeos Tá dentro aí Curtiu a casa? Curti, achei que tem total O pessoal é o que é nos vídeos, cara Não tem outra coisa que aconteça Ganhou um kitzão aí, o bonezão? Ganhou um kit Então é isso aí 1h06 da manhã Bater aquela fotinha Tamo junto, Fideliza Tô finalizando o vídeo, galera Tá rolando um sorteio no meu Instagram ArrobaToguro Vou postar agora Serão dois ganhadores Primeiro, ganhar um iPhone Segundo, um Apple Watch, mano Com... Aí, com uma corrente Uma pulseira E uma corrente, mano Companha que eu vou fazer a postagem já já Instagram, ArrobaToguro Fideliza Sempre, sempre eu venho assistindo nisso, mano Venha até o canal Não precisa depender da notificação Porque eu não tenho horário pra postar vídeo Não tenho minutos pra postar vídeo Então acompanha, Fideliza Eu preciso revelar dois sorteios Um que eu fiz no Instagram ArrobaToguro Eu correndo na esteira Deu duas mil pessoas lá E eu preciso resolver Tem um pré-treino também No Fipe Inexplicável E tem o relógio também Eu vou... Que é a primeira pessoa a comentar lá Então tamo junto Sempre acompanha aí É nóis